Olá, meus amigos! Tudo bem? Bem-vindos ao canal! Com muito prazer eu faço mais um vídeo para você falando hoje sobre os rins, os nossos rins. Nós temos dois rins, tá? Sendo que um rin, o rin direito, ele fica um pouquinho mais abaixo que o esquerdo. Por quê? Devido à presença do nosso fígado, né? Nós já falamos sobre o fígado, que o fígado é um órgão grande. Uma glândula, né? Bem grande, que ela tem mais ou menos aproximadamente um quilo e quinhentas gramas, tá? Isso falando quando nós retiramos o fígado no cadáver. Ele vivo em funcionamento, com todo o sangue circulando no fígado, ele pesa mais de dois quilos. Dois quilos e alguma coisa, dois quilos e cem, dois quilos e trezentos, depende da pessoa, tá bom? Então, nossos rins, nós temos dois rins. Os rins, eles situam, né? Na parede abdominal posterior, fora da cavidade peritonial. Esses rins, eles são mais ou menos do tamanho de uma mão fechada, tá? E o peso deles é aproximadamente 150 gramas, tá? E os rins, eles têm ali uma parte onde entra a artéria renal, a veia renal e também a pelve renal. Ali, nessa região, a gente tem um nome chamado de hilo, tá? Porque o nosso sangue saindo do nosso coração pela horta, né? Passa pela horta abdominal, então, chegando ali, ela vai ter as ramificações. Uma para o lado esquerdo, né? Outra para o lado direito. E o que vai acontecer ali? Vai acontecer a irrigação do rim. Através da artéria renal. Quais são as funções dos rins? Vamos falar de sete funções, tá? Primeira delas, é a excreção de produtos indesejáveis. O fígado, ele vai também fazer a destoxicação, né? De vários tóxicos que a gente, às vezes, ingere ou respira. Respira, de forma geral. Então, esses tóxicos vão, né? Circular na nossa corrente sanguínea. Vai passar onde? Vai passar pelos rins. Os rins vão filtrar isso aí. E esses tóxicos vão ser eliminados, tá? Eliminados na nossa urina. E outros tóxicos devido também a nossa... O nosso ingestão de alimentos, né? Aquilo ali, eles têm que ser catabolizados para que se torne energia necessária para o nosso corpo. E esse processo, muitas coisas são indesejadas. São dejetos que não têm necessidade. Pelo contrário, eles prejudicariam o nosso corpo. E os rins vão trabalhar rapidamente, né? Para poder separar isso aí e eliminar a nossa urina. Tá ok? Então, isso é uma das funções. A segunda função seria a regulação e o equilíbrio de água e eletrólitos, né? Nosso corpo, ele tem que manter um certo nível de água. Ele não pode ter muita água e nem pouca água. Por quê? Se ele tiver muita água, ele pode ocorrer também que a nossa concentração de sódio, ela abaixa. E isso vai fazer com que existe uma carência funcional em todas as nossas células do nosso corpo. Então, ele vai controlar e regular essa água e os eletrólitos, né? Depois nós vamos entrar mais a fundo sobre esses eletrólitos. Que é o sódio, cálcio, glicose, enfim. Depois nós vamos falar mais em detalhes sobre eles. A terceira função seria a regulação da osmolaridade. E o quarto seria a regulação da pressão arterial. Porque o nível nosso de líquido no nosso corpo, né? Ele faz ocorrer uma variação na pressão arterial. Então, os rins vão ter que trabalhar regulando, né? Essa porcentagem que tem que existir, né? Entre o líquido intracelular, que são os líquidos que ficam dentro das células, e o líquido extracelular, que é o líquido que está entre os tecidos, né? O líquido intersticial e também o líquido extracelular, que é o sangue junto com o plasma, né? Então, tem que haver esse equilíbrio para que a nossa pressão arterial esteja uma pressão normal, uma pressão controlada, que a gente tem como referência a pressão de 120 por 80. Bom, quinta função. Regulação do equilíbrio ácido-básico, tá? Acidez do nosso organismo, pH. É os rins que fazem essa regulação também. E também temos a regulação da produção de hemácias, através do hormônio eritropoetina, que ela também é produzida pelos rins, né? Que daí seria uma das funções também dos rins, vamos dizer que seria a sexta função dos rins, que é a secreção e metabolismo desses hormônios, né? E a sétima função é a gliconeogênesis, né? Em português e em espanhol nós falaremos gluconeogênesis, que é a formação de novas moléculas de glicose, tá? Ou glucosa. A gente fala em espanhol. Por quê? Porque nosso corpo depende dessa glucosa para gerar energia para diversos tecidos do nosso corpo, na qual isso, dentro dos rins, esse metabolismo de glicose, ele é bem reduzido comparado com o fígado. O fígado, ele faz 90% dessa produção de nova glicose. E os rins, uma porcentagem somente de 10%. Mas é uma função do rin também. A gente não pode deixar isso de lado. Então, já falamos um pouquinho da anatomia dos rins, né? Agora vamos entrar mais dentro da histologia dos rins, né? Mais dentro dos tecidos internos ali do rim, né? Ali nós vamos ter, então, ali algo chamado néfros. Esses néfros são a unidade funcional dos nossos rins. E cada rin nosso, eles têm uma variação, segundo o livro de medicina, de fisiologia médica Galton, eles têm entre 800 mil e 1 milhão de néfrons, cada rin, tá? E esses néfrons que eles fazem o funcionamento dessa filtração, né? Nós falamos ali que os rins, eles têm a artéria renal, né? Que ela vem, é o sangue já oxigenado que vem pela aorta abdominal. Então, ele entra nos rins e eles vão passando por diversas artérias, né? E cada vez elas vão diminuindo o calibre delas até chegar nas arteríolas, né? Na artéria aferente, que é a artériazinha ali bem minúscula, né? Que entra no chamado glomero. Esse glomero, ele tá como se fosse encapsulado por algo que a gente conhece chamado cápsula de bolma. E esse glomero, ele é como se fosse aquele fio de telefone, aqueles telefones ainda antigos que tinham aquele fio todo enroladinho. Então, aquilo seria, vamos supor, o glomero, né? Dentro de uma cápsula. Então, ali vai fazer a filtração. Porém, pessoal, o sangue que passar por ali, somente 20% do sangue que vai ser filtrado. Os outros 80%, eles retornam, tá? Pela chamada artéria eferente. E, com a palavra E, né? Vamos lembrar E de exit, em inglês, de saída, tá? Exit, saída. Então, ela vai passar e vai retornar, né? Para a nossa corrente sanguínea. Aqueles outros 20%, então, eles vão passar ali dentro daquele glomero. E ali vai acontecer, né? Algo que depois a gente vai explicar mais a fundo para vocês. Que é essa filtração. Dali, eles vão sair pelo tubo contorneado proximal, né? Vai passar pela alça de Henle. Depois, o túbulo contorneado distal. Só que, falando, eles têm ali vários capilares entre eles. Que acontece a reabsorção, tá? Desses eletrólitos que a gente estava falando ali, quando falamos das funções dos rins. De substâncias, que elas são importantes. Substâncias nutritivas que elas não podem se perder tudo na urina. Então, ali vai acontecer esse processo muito bem minucioso, né? Uma, seria, vamos dizer assim, algo muito fantástico, né? Porque são tão pequenos, mas existe um mecanismo muito preciso, tá? E ali depois, eles vão passar pelo duto coletor. Consequentemente, vai passar pelo... Vamos aí dar só uma simplificada, né? Assim, para vocês entenderem. Aí vai ter os cálices menores, né? Onde vai passar essa urina, o cálice maior, a pelve renal, os ureteres, né? Até chegar na bexiga e, consequentemente, pela uretra, né? Ou seja, a uretra masculina ou feminina, no caso, né? É, sair pelo aparelho genital, o excretor, vamos dizer assim. Ser eliminado por ali. Então, o néfro, então, ele está composto, né? Ele é essa unidade funcional, só para resumir aí. Então, ele tem esse glomérulo com esses capilares glomerulares, né? E tem também os túbulos, né? Nós falamos ali daqueles túbulos, o túbulo contorneado proximal, o distal, a alça de enrende, né? E também o leito capilar peritubular, né? Existe o leito capilar glomerular e tem, né? Que é o leito capilar que envolve o glomérulo e tem o leito capilar peritubular. Então, pessoal, isso seria, vamos dizer, uma breve introdução dos rins, tá? Para você ter um pouco de noção e, consequentemente, nos vídeos posteriores, nós vamos cada vez aprofundar mais o estudo dentro destas funções, o mecanismo destas funções, que seria a fisiologia dos rins. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí. Se não gostou, deixa também. Inscreva-se no canal e compartilhe os nossos vídeos. Para os nossos produtos, acesse www.gucord.com.br. Um grande abraço! E aí E aí